Sr. Presidente, o parecer é favorável a emenda 2, favorável com submenda aglutinativa às emendas 1 e 3. Submenda aglutinativa às emendas 1 e 3. Modifique-se o artigo 1º do Projeto de Lei nº 657 do AB19. Faça a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os concessionários e serviços do metrô Rio da Supervia, que operam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ficam autorizados a instalar pelo menos um posto de atendimento médico a cada quatro estações no interior da estação. Parágrafo único. A autorização compreende a realização de instrumentos de convênio análogo das concessionárias com os entes públicos, municipais ou estaduais para a cessão do espaço em suas instalações para a instalação do posto de atendimento médico a que alude o caput desse artigo. Obrigado. Obrigado.